Vamos falando de emprego agora, gente? Vamos com a Dai Oliveira, porque a Dai agora chega com as vagas de emprego disponíveis para esta quinta-feira na Casa do Trabalhador. Dai, bom dia! Olá, Ana, bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. Hoje a Casa do Trabalhador disponibiliza 59 vagas aqui em Três Lagoas. Tem oportunidades aí para auxiliar de linha de produção, ao todo 13 vagas nesta quinta-feira, três oportunidades também para instalador de estações telefônicas, cinco oportunidades também para motorista carreteiro, dez vagas para pedreiro. Além dessas oportunidades, com a maior quantidade de vagas para esta quinta-feira, tem oportunidade também para vendedor de comércio varejista, vendedor para trabalhar no comércio de mercadorias, técnico de refrigeração, soldador, servente de pedreiro, pizzaiolo, operador de carregadeira, operador de caixa, motorista entregador, motorista de caminhão guincho pesado, motorista, perdão, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mecânico de afinação de motores a diesel, líder de manutenção mecânica, cozinheiro, vaga também para encanador, campeiro para trabalhar na agropecuária, auxiliar de mecânico de autos, vaga também para atendente e atendente balconista, ajudante de açougueiro e vaga também para agente funerário. Ana, essas são as vagas de hoje, repetindo 59 no total, ali na casa do trabalhador de Três Lagoas, eu volto com você aí no estúdio.